Quanto é o superfatorial de 4? O conceito que a gente vai usar aqui é o conceito do Slone e do Puff, certo? O que seria esse superfatorial? Segundo a definição desses dois matemáticos, seria um produto de fatoriais. A gente tem aqui de K até chegar a N, um K fatorial. Isso aqui seria o quê? Vou dar aqui um exemplo. Vamos aqui calcular o superfatorial de 3, tá? Usando esse conceito, a gente tem 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 1 fatorial. Então, isso aqui é isso aqui, pessoal, tá? Eu poderia fazer o inverso aqui, começando do 1 até chegar a N, né? Do 1 até chegar a N. Então, assim, seria o quê também? Fazer assim, 1 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. Ou seja, do 1 até chegar a N. O N aqui é o 3. Do 1 até chegar a N, que é o 3. Então, 1 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. Fazendo essa multiplicação, a gente tem o quê aqui, pessoal? A gente tem 1 que multiplica 2 que multiplica 6, né? Porque 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6, certo? Que é 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo essa multiplicação, a gente tem 12. Ou seja, o superfatorial de 3 é 12. Sabendo disso, a gente vai agora calcular o nosso superfatorial de 4. Então, o superfatorial de 4 seria 1 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 4 fatorial, certo? Então, 1 até chegar ao 4, né? Fatorial seria um produto de fatoriais, como eu falei para vocês no início. A gente tem 1 que multiplica 2, que multiplica 6, que multiplica 24. 3 fatorial, pessoal, é 6 e 4 fatorial, 4 fatorial é 24. Fazendo essa multiplicação aqui, certo? Do 1 vezes 2, vezes 6, vezes 24, a gente tem 288, que é a resposta do nosso superfatorial de 4, é 288. Os dois matemáticos, o Sloan e o Kluf, contribuíram muito e o conceito deles aqui é de 1995. Tem artigos, tem publicações aí, né? Que eles falam do superfatorial, tá? Às vezes a galera pergunta, o pessoal pergunta onde isso é usado e qual a importância, tá? Para a galera aí que gosta de se aprofundar, né? Por curiosidade também, onde é usado isso aqui, pessoal? Para quem estuda integrais da função G de Barnes, certo? Ou função G, como é chamado também, tá bom? Isso aqui é usado também lá. Esse conceito aqui é do Sloan e do Kluf, certo? Vai ter outros matemáticos que falam do superfatorial de uma outra forma. É o que vocês vão estar vendo aí nos próximos vídeos, tá bom? Então, pessoal, é isso aqui, tá? É essa aqui, né? É a definição, né? Que é feito dessa maneira aqui, tá bom? Pessoal, meu muito obrigado. É isso aí. Valeu! Tchau, tchau, tchau.